Seu restaurante está com problemas financeiros e você não tem ideia de como resolver? No vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas e vou te ajudar a sair desse problemão. Antes da gente entrar no conteúdo do vídeo, deixa mais uma vez eu te pedir para que se você ainda não se subscreveu no canal, clica no botãozinho e se subscreve. É de graça e toda semana eu trago um conteúdo de muito valor para quem trabalha no ramo de bares e restaurantes. Não esquece também de deixar o seu joinha para esse vídeo. Quanto mais joinhas, mais empolgado eu fico toda semana para trazer um vídeo melhor ainda para vocês. Então, se o seu restaurante tem a conta no vermelho, boletos atrasados, fluxo de caixa descontrolado, esse vídeo ele é para você. Essa é uma das situações mais complicadas que podem existir para quem tem restaurante. Você não consegue dormir bem, você não sabe o que fazer, você fica pensando no dia de amanhã e não tem uma luz no fim do túnel. Mas calma, eu vou te dar umas dicas agora que vão te ajudar a começar a sair do buraco. Se você está nesse tipo de situação, provavelmente você não leva as finanças do seu restaurante a sério. E eu vou te contar uma notícia. Ou você começa a levar a sério ou provavelmente você vai quebrar. Uma primeira coisa que você tem que fazer é você começar a anotar todas as despesas que você tiver. Anota tudo, até 3, 4 reais que você vai gastar em alguma coisa, você anota e deixa num caderno ou numa planilha. E depois no fim do mês, é importante que você pegue todas as despesas, separe uma a uma e que você classifique-as em vários setores. Eu vou deixar em algum lugar desse vídeo, na descrição, e também se você quiser, você pode procurar no meu canal um vídeo que eu fiz sobre finanças de restaurante. Lá, você vai entender todos os setores que você precisa separar no seu restaurante. E só para você entender, você precisa separar em CMV, em miscelânea, que são outros gastos, pessoal e marketing. Uma vez você classificando, ou seja, o que eu gastei de CMV, de compras, está aqui, o que eu gastei de pessoal, está aqui, o que eu gastei de outros, está aqui, você vai começar a entender no final do mês aonde você está gastando muito. Dá uma olhada no outro vídeo que você vai ver que existe um limite que você precisa ter em cada um desses setores. Se você passar muito em um desses setores, provavelmente você não vai conseguir ter lucro. Uma vez que você separou essas informações, você vai ter lá, ah, então eu estou gastando muito com o pessoal, ah, eu estou gastando muito com outros gastos, ah, eu estou gastando muito com CMV. Então, uma vez que você tem isso identificado, você precisa agir. E agir como? Tem duas ações. A primeira é que você tem que fazer um corte de gasto na sua empresa. Começa a olhar um a um todos os gastos daquele setor que você está gastando muito e tenta enxergar aonde você pode reduzir. Uma vez que você tem enxugado os seus gastos, a segunda ação que você pode tomar é com relação ao marketing. Você deve entrar em contato com um especialista e entender quais opções de marketing são as melhores para o seu perfil e com relação ao orçamento. Eu sei que hoje em dia, redes sociais é o que está mais em alta e muito provavelmente é o mais barato perto das opções que você vai ter e você vai conseguir um impacto bem legal. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem nos comentários abaixo se vocês ficaram com alguma dúvida. Se vocês querem alguma dica adicional, podem entrar em contato comigo no direct do Instagram que eu ajudo vocês. Antes de terminar o vídeo, não esquece de deixar o seu like para esse vídeo. Ele me ajuda muito. Eu vou ficar bem empolgado para criar um vídeo ainda melhor na semana que vem. Tchau!